Então, na pandemia de COVID-19, nós observamos uma proliferação de informações falsas em circulação nas redes sociais. Nesse contexto, as plataformas de comunicação foram cobradas a se responsabilizar pelo conteúdo desinformativo em rede. Nós tivemos iniciativas, por exemplo, do Facebook, afirmando ter apagado milhões de posts com conteúdo desinformativo sobre a pandemia. O Twitter também. No entanto, essa desinformação migrou para outras plataformas mais fechadas, que não operam com moderação de conteúdo, como o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas e tem despontado como uma plataforma muito importante no ecossistema de desinformação, discursos de ódio e propaganda política no Brasil. É uma plataforma na qual nós nos debruçamos para tentar entender como é que circula o tema da vacina no Telegram no Brasil. Nós buscamos, por termos associados à questão vacinal no Telegram, termos como vacinas, vacinar, vacinei, coronavac, etc. A partir dessa busca, nós identificamos que havia aí uma predominância de grupos que se dedicam à contestação às vacinas contra a COVID-19 no Telegram. Então, nós selecionamos quatro grupos para análise nesse artigo, buscando entender quais são os principais argumentos que eles elaboram. Mapeamos quais eram os sete dias de maior pico de conversas nesses grupos, coletamos 6.937 mensagens que foram trocadas nesses sete dias de maior pico, que se distribuem em um intervalo aí de dezembro de 2020 até fevereiro de 2022. Nós identificamos três linhas argumentativas principais. Primeiro, um questionamento quanto à segurança e eficácia das vacinas. Eles alegam que as vacinas teriam sido desenvolvidas num período de tempo curto demais e, portanto, não seriam nem seguras e nem eficazes. Nós sabemos que as vacinas contra a COVID-19 realmente foram desenvolvidas a passos mais acelerados. Não obstante, nós sabemos também que isso se deu porque já havia tecnologia disponível em estudo, em desenvolvimento para o combate à síndrome respiratória aguda grave e também porque a emergência da COVID-19 fez com que houvesse um esforço global no sentido de desenvolver rapidamente imunizantes que fossem seguros e eficazes no controle ao coronavírus. E o resultado nós vimos que foi a redução drástica no número de casos e de mortes. No entanto, esses grupos se apegavam também à questão da segurança. Casos pontuais, supostos casos, na verdade, de pessoas que teriam sofrido efeitos colaterais em função das vacinas. Um segundo ponto-chave de argumentação desses grupos dizia respeito à questão de suspeitas de que haveria supostos interesses obscuros que governos e instituições teriam no desenvolvimento dessas vacinas. Então, para esses grupos, as vacinas cumpririam uma agenda de controle mundial da população. Esse argumento é sustentado a partir de uma lógica dualista que separa os grupos em nós versus eles. Então, os amigos seriam políticos, como o Bolsonaro e outros, e médicos que apoiavam tratamentos considerados pelo consciente científico como ineficazes para o combate à COVID. Por outro lado, os inimigos seriam as instituições epistêmicas, produtoras de conhecimento, políticos, jornalistas e todo tipo de autoridade que defendessem a vacinação. Nesse processo, eles acabam também mobilizando todo um vocabulário próprio. Então, eles falam de pandemia como plandemia, fraudemia, vacina, ditadória, enfim. Que funciona tanto como um mecanismo de fuga, do rastreamento da atividade antivacina no Telegram, como também como um dispositivo que produz uma unidade ali dentro do grupo, tendo em vista que eles acabam, desse modo, compartilhando um quadro comum de referência sobre a pandemia e as vacinas. Em terceiro lugar, havia entre eles a defesa da liberdade e privacidade. Então, para eles, um dispositivo como cartão de vacinação, passaporte vacinal e etc., seria um dispositivo de controle. Eles demonstram também uma preocupação muito grande com a questão da vacinação infantil e alegam que os pais deveriam ter controle sobre os filhos. Eles começam com o argumento de contestação às vacinas contra a COVID-19 e esse argumento depois vai se estendendo para outros imunizantes, o que demonstra o perigo que esses grupos representam para a saúde pública, considerando-se o quadro de quedas nas coberturas vacinais que nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Nós observamos a importância de que as instituições de saúde, as instituições produtoras de conhecimento, elas mantenham um canal de diálogo em que a população possa sanar suas dúvidas, para as pessoas não sejam seduzidas por esse tipo de argumento que a gente viu aí em circulação, em grupos de contestação às vacinas no Telegram. Música 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 Música